Este é Fabiano, casado com o Sr. Vitória. Eles têm dois filhos. E uma cachorra chamada Baleia. Baleia estava para morrer. Os pelos caíam, manchas negras surgiam em sua pele, cheia de feridas e sangramentos, sua boca inchada e conchagas dificultava que bebesse ou comesse. Fabiano entendeu que seria melhor matá-la. Para evitar mais sofrimento. Sim, a Vitória entendia que o procedimento também era necessário. As crianças ficaram alvoraçadas. A mãe levou-os ao quarto e tapou-lhe os ouvidos. Baleia percebeu o estranho movimento de seu dono com a arma apontada. O tiro atingiu somente a parte traseira. Baleia saiu se rastejando, latindo e chorando. As crianças se desesperaram e, sim, a Vitória rezou. Baleia pensou em morder Fabiano, mas logo desistiu. Ele era seu mestre, fosse como fosse. Baleia pensou em morder Fabiano, mas logo desistiu. Baleia morre. Surge uma névoa branca. Em meio a diversas visões de sua vida, Baleia quis dormir para acordar num mundo cheio de prés gordos enormes. Se viu em um lugar bom mesmo, que longe de sua família, mas em uma zona de conforto. Fabiano se recolheu. Fabiano se recolheu. Comecei. Só fazer. Vai. Vai. Tá meio torta a cara da... É lógico que eu só virei assim. Ele é o Fabiano, Igor. Faz uma cara legal. É legal. O que é assim? O Fabiano, tem mais bala? Não, não. Não, não sei. Já, não ri, filha da puta. Porra, velho. Não espera. Não. Vai, agora eu vou fazer o que eu queria fazer antes. Tá. Você não brigou a gente. Para de rir, Flávia. Fica parado. Igor, fica parado e parado. Não é pra andar? Vai devagarinho. Agora para. Pera aí, que apareceu o lado do lixo e chapéu atrás. Não, não faz mal. Não faz mal, essas coisas acontecem. Calma, que vai ter que tocar de cara. Não me mexo. Igor, volta. Fica aí parado. Que? Por que você vai... Eu não sei. Porque ela vai atrás... Ela vai atrás de... Ela vai atrás de você. E aí, ó... Espera, espera. Eu vou começar de novo. Ela corre na areia da praia e bate com o bumbu na água. Bate com o bumbu na água. Nossa, Bela! Eu vou começar a ir. Ah! 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 Vai lá! Ah! 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 Ah!